Essa daqui eu vou oferecer pra você, aliás, pra nós, né? Chega o dia em que a gente E o quê? Vai aos poucos percebendo E somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor, logicamente É o nosso coração O quê? A estrada é o tempo E o passado é contrabando Vivo estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São teus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora, eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer 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 Amém.